Porque Tchão Carreira e Bardinho foi uma dupla tão perfeita no estilo que eu acho que o que eles aprenderam aqui, eles levaram com eles lá pro céu. É, né? É. Vocês são muito bons também. Eu agradeço, obrigado. Agora hoje nós estamos muito felizes a ver porque nós estamos aí com o nosso fã clube que tá presente. Vai lá, animados. Palmas pro nosso fã clube. Obrigado pela presença de vocês. Bom, então vamos deixar esse povão todo muito alegre. Vamos. Vamos cantar, depois nós preveia mais. Tudo bem. Tá bom? Então vamos cantar aqui um pagode nosso e de Katiamara. É o Violeiro Furacão. É do jeito que Deus quer, vou levando a minha vida. Eu vivo do meu trabalho sempre em go... Nossa vida só é boa quando ela é bem vivida. Enquanto envolvo em tua vida, tu violei um furacão. Tô no braço da viola fazendo um pagode e banho. Envolvente em minha vida são os fracos criadores. Invejam tudo o que faço, entre eles causam rumores. Não se vê um grande talento, envolver em coisa feia. Só os fracos incompetentes que intrometem em vida alheia. Enquanto envolvo em tua vida, tu violeiro furacão. Tô no braço da viola fazendo um pagode e banho. Fizeram tanta macumba pra que nunca eu mais cantar Nunca vi uma formiga, um elefante derrubar Eu agradeço meus fãs por eles me consagrar Vão me descer desse trono só quando Deus me tirar Enquanto envolvo em tua vida, tu violei um furacão. Tô no braço da viola fazendo um pagode e banho. Todo pé frio é assim e não tem como mudar A grande revolta dele, sucesso não alcança Nada aí morre na braça, sem história pra contar O troféu pra ir fechoso ainda tem que fabricar Enquanto envolvo em tua vida, tu violeiro furacão. Tô no braço da viola fazendo um pagode e banho. Quem já cantou com o rei pra majestade está um passo Já visse muitas barreiras com a viola nos braços Dois mil faço tapete e piso nele descalço Pra na pedra que me atira é mais um castelo que faço Enquanto envolvo em tua vida, tu violeiro furacão. Tô no braço da viola fazendo um pagode e banho.